E é bomba porque vazou parte do roteiro ou resumo do roteiro de Vingadores 5 Dinastia Kang E tem dois personagens importantes que vão morrer Lembrando que esse vídeo tem spoiler forte de Vingadores Dinastia Kang Então se você não quer saber, saia agora Mas se você quer saber spoiler, aquela galera que gosta de spoiler Então, fica aí Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira E bora falar de Vingadores 5 Dinastia Kang Porque Homem-Formiga e a Vespa Quantumania Vem aí com o começo dessa Dinastia Kang Agora estreando no dia 16 nessa quinta-feira Com a pré-estreia na quarta-feira E isso é o começo realmente da fase 5 da Marvel E o que vale realmente da fase do multiverso Dessa saga do multiverso sensacional Tá começando agora, a partir dessa semana Então não perde nada de vazamentos aqui no Podgeeks Falando sobre Homem-Formiga e a Vespa Quantumania Lembrando pra você também se inscrever no canal Ativar o sininho e deixar aquele like bacana Pra saber todas as informações, todos os vazamentos do MCU Dessa nova fase, dessa fase 5 e fase 6 da Marvel Eu vou trazer absolutamente tudo Mas bora falar então desse vazamento aí de Vingadores Dinastia Kang Um roteiro, na verdade um pré-roteiro, um resumo do roteiro Que foi vazado pelo cara chamado David Tape Olha só, porém, esse vazamento aí Eu não tenho como dizer com certeza se esse vazamento é real Porque esse cara aí, ele tem apenas 120 seguidores no Twitter Ele é um insider que eu nunca ouvi falar Ele surgiu com esse vazamento aí todo Mas não tem como saber realmente se procede ou não isso, tá? Mas vamos lá A gente vai tentar acreditar Se tiver certo, a gente vai saber Se não tiver, a gente vai saber também, né? Como diz o meme Meu Deus, que loucura Não tem como ter 100% de certeza Mas vamos ver Faz sentido, realmente faz sentido, tá? Vamos ler aqui o roteiro dele aqui, ó O objetivo do Kang é reescrever o UCM Para um tempo onde não há mais super-heróis E ele é o único ser superior Que poderia ser o mundo de batalha realmente, né? Lá que foi, na verdade nos quadrinhos foi com o Doutor Destino E aqui vai ser com o Kang, essa terra aí, esse mundo de batalhas, tá? Vamos ver a história de Nathael Richards ao longo do tempo Vai contar toda a história do Kang, né? Do Nathael Richards Desde lá do início e tal Talvez insiram aí o rapaz de ferro também Que é uma variante do Kang Existirá um confronto de quem deveria ser os novos Vingadores Lembrando que não tem um norte ainda essa equipe, né? Depois do Tony Stark saiu Depois que saiu também o... Capitão América E por aí vai, né? Ficou meio sem morte A gente não sabe o que vai ser Não tem uma organização realmente com Vingadores Então esse pessoal novo aí tá tentando montar E tá tendo esse problema Algo que todos os super-heróis até agora querem formar Mas não sai do jeito que eles querem Então vai ter um certo conflito ali entre eles e tal, né? É então que eles enfrentam Kang Sem ter estado anteriormente em um time E acabam perdendo Faz parte, né? Faz parte Aí vem uma notícia que é realmente muito forte, tá? Que dois personagens vão morrer em Vingadores Dinastia Kang, tá? Lembrando que a gente não tem 100% de certeza Se esse pedaço de roteiro Esse esboço de roteiro é verdadeiro ou não Porque o Insider é desconhecido Então a gente não sabe, tá? Então quem vai morrer são dois Vingadores importantes, tá? Thor e Gavião Arqueiro vão se sacrificar Olha só A questão do Gavião Arqueiro Até o nosso querido meme João Marcos Carneiro Tinha falado no vídeo que ele fez Sobre exatamente esse assunto De que não é o momento certo pra fazer isso Com o Gavião Arqueiro Por toda a questão do Jeremy Renner, né? Que a gente já sabe que se acidentou E é bem provável que ele se recupere A gente tá aqui torcendo pra recuperação completa do Jeremy Renner Que é um ator sensacional que eu particularmente gosto demais Mas a gente não sabe se ele vai tá já 100% pronto pra tá nesse filme Que deve começar a ser filmado talvez em 2024 Então né, tem toda a questão da recuperação A gente torce pra que ele se recupere o mais rápido possível Mas ele tem fisioterapia, todas essas coisas E a gente não sabe se realmente Ele vai tá pronto pra umas cenas de ação Ou coisas do tipo Já pra Vingadores de Dinastia Kang Então talvez eles façam uma outra coisa com o Gavião Arqueiro Eles talvez deixem o personagem ali sem aparecer Como se tivesse realmente aposentado lá com a família Que era o que ele queria já há um bom tempo, né? E talvez fique assim A gente não sabe ainda Talvez tenham alterado os planos, né? Por conta de toda essa tragédia que aconteceu E a questão do Thor aí faz realmente muito sentido, tá? Por quê? Porque o Thor, né? O personagem, o Chris Hesworth Ele descobriu que tem uma doença, né? Que ele tá com um princípio de uma doença lá E que ele vai cuidar da sua saúde, né? Já falou que talvez largue o UCM Então talvez seja esse o último filme do Thor Do Chris Hesworth no UCM E a partir daí eles acabem com isso Então encerra a participação Desses dois Vingadores clássicos a partir daí Pode ser? Faz sentido? Faz muito sentido, tá? Uma variante do Kang do lado dos Vingadores Que realmente pode ser o Rapaz de Ferro, né? A versão mais nova Que é a dos Jovens Vingadores Pode ser Ou pode ser uma outra variante do Kang Exatamente igual ao Jonathan Majors Seja imortos Seja outra variante Seja qual for Que não seja tão má Não seja tão ruim Quanto esse Kang Que a gente tá vendo Que a gente conhece E talvez ajude os Vingadores nessa questão A gente não sabe ainda quem é, né? Especula-se que seja o Rapaz de Ferro É bem provável, né? O Kang mais novo No final o UCM não existirá mais Acabou o UCM E Kang vai criar o mundo de batalha Sim, exatamente igual Guerra Secretas de 2015 Que foi criado aquele mundo de batalha Que junta vários universos ali Em um só Várias pequenas partes de universos Todos em um só Pra depois sim Depois de Guerra Secretas Tudo voltar ao normal Porém, não tão normal assim Com várias realidades Sendo colocadas Tudo numa linha do tempo só Então é bem provável Que isso aconteça Em Depois de Vingadores Guerra Secretas, né? Com X-Men Com personagens de outros universos Como Deadpool E por aí vai Então é bem provável Que isso possa acontecer E faz muito sentido Realmente isso, tá? Graças aos Dez Anéis Do Shang-Chi E o Bracelete de Miss Marvel E a Pedra de Sangue da Elsa A Elsa Bloodstone Então eles têm ligação A gente já sabe, né? Que aqueles aparatos do Kang Que aparecem Têm uma ligação muito forte, né? Com as pulseiras da Miss Marvel E também com os Dez Anéis Do Shang-Chi E coisas do tipo A gente sabe disso Então pode ser que isso seja a chave Pra que o Kang consiga criar Esse mundo aí Que ele é o líder supremo e tal E é muito provavelmente É isso que vai acontecer Em Vingadores Guerra Secretas Vai ser uma batalha De todos do multiverso Que sobraram tudo Num mundo de batalha ali Pra depois ele ser restaurado Novamente, né? É bem provável Que isso aconteça Vamos aguardar Tomara Vamos torcer Pra que seja isso Porque se for isso É sensacional Lembrando que esse roteiro A gente não tem certeza Se ele é real ou não, tá? É um insider Que a gente não conhece Que tem poucos inscritos No Twitter Então a gente não sabe A gente não tem como saber A procedência É um vazamento Aqui na tela Uma playlist completa E mais um vídeo Falando tudo sobre o MCU Até mais Tchau Tchau Tchau